Vamos para Gonçalves Saúde! Partiu Minas Partiu Partiu Minas Partiu Minas Partiu Minas Partiu Minas A gente só tá se comunicando, só na frente. MÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉえ! bom dia bom dia 2017 quer sucrilhos sucrilhos que gostoso eu tenho meu aqui parabéns obrigada tá lindinho né tá um dia em corinthia bom oi pessoas tudo bem com vocês o primeiro dia do ano e sabe hoje eu decidi fazer uma coisa muito importante e muito produtiva que é ficar deitada na rede e aí satanás tudo bom tudo bom e você é você é sensacional tinha pólvora gasolina dinamite acho que não tinha muito errado é nossa ainda bem que ficou aqui né assim concentrado é tudo bem olá pessoal tudo bem com vocês no vídeo de hoje vamos aprender a dirigir medo o barranco jogou o carro no rio é meu Deus meu carro foi você que é meu carro mamãe추via que que você vai fazer que que você vai fazer aaaaaaaaaaah e Legenda Adriana Zanotto